Eu tô sozinha, eu não aguento mais, tem que resolver tudo sozinha, eu tô cansada. Tô muito cansada, Tô muito cansada, Cláudia, não dou conta de fazer tudo sozinha. Eu tô muito cansada, eu tô muito cansada, a gente tem que exaúir, a mulherada se identifica. Quando a gente foi filmar essa cena, a equipe era bem misturada, tinha muitos homens e muitas mulheres. E aí a gente ensaiou a cena e alguém, eu não lembro exatamente quem foi da equipe, homem, falou assim, vocês não estão achando que tá um pouquinho exagerado, não? Ela se jogar no chão, falando que tá cansada, todas as mulheres do set fizeram isso. Não, não, não tá exagerado. Não tá exagerado, todas já fizemos isso. Talvez não no chão, mas na cama, no banheiro chorando sozinha. Eu queria muito botar esse momento, isso é uma coisa que eu faço muito. Porque tem horas que a gente relaxa e mergulha no caos e fala, vou chorar, vou deitar aqui, vou ficar com a cara inchada, já era. E tem horas que você fala assim, não vou me deixar render, vou botar uma música, vou dançar aqui até melhorar esse negócio. Vou ver um filme, música é uma coisa que muda muito o meu humor. Muito. Se eu tô mal-humorada, eu boto uma música que me dá uma alegria. É um filme terapêutico grande. Isso tá legal porque, de repente, cada uma pode encontrar essa forma de catarse, né? Que seja a música, que seja, se a personagem encontra ali naquele momento. É, o negócio é botar pra fora, né, gente? É não segurar nada, porque depois fica doente. E também tem esse mito, né, da mulher que segura tudo e dessa coisa da heroína. Eu fico tão chateada quando eu recebo isso pelo WhatsApp, aquelas correntes de WhatsApp, a mulher com a capinha de super heroína. Falando, nós mulheres somos fortes, eu acho isso tão ruim. E eu ia te perguntar aí, a gente é forte, mas a gente é fraca também, a gente é fraca também. Nossa, eu acho que é uma mensagem horrível, porque é tipo, joga tudo em cima dela que ela aguenta. E nos obriga a ser sempre assim, né? Não é, a gente não aguenta não, a gente precisa de parceria. Exato. Vamos fazendo a parceria que aí todo mundo fica mais forte. Isso aí, e não romantizar, de repente, essa ideia de que a mulher segura tudo, né? A pergunta que fica pra mim é, e aí, tá bom, mas essa é a realidade. Mas quando é que a gente vai ter uma brecha? Exatamente. Quando é que a gente vai sair desse lugar de ter que segurar tudo? Você fala de uma mulher que é feminista sem ser... Total. Levantar a bandeira. Levantar a ativista. É, a gente brinca que ela é feminista por natureza, assim, porque... É o que todas somos. É, exatamente. Nós somos, né? Exatamente. Quando a gente não é corrompida pelo machismo, né? Quando a gente não é doutrinada pelo machismo. Porque eu acho que é isso que acontece. Eu acho que todo mundo nasce feminista, mas aí vão enfiando o machismo na nossa cabeça. Construindo isso na nossa cabeça, a gente vai acreditando nessa coisa. Eu achei muito bonito também a cumplicidade entre elas, né? A cumplicidade entre as mulheres, essa rede, né? Que você pode criar mesmo com uma mulher, mas dessa coisa da união, assim, ser matando, essa irmã, junto com a outra, ajudando a outra. Porque eu tenho uma irmã, tipo a irmã da sua personagem, da sua protagonista. E eu me identifiquei muito com isso também, com essa questão da gente formar essa rede entre nós e nos ajudarmos. Mas essa mensagem é de muito poder e é a que a gente vem estudando agora recentemente, que a gente anda chamando de comunicação amorosa. A cena, acho que a primeira cena que eu achei que o negócio ia degringolar, foi quando ela volta pra casa e tá a irmã dominando a cozinha dela, cheia de barmita, panela em cima do fogo, e ela nem dá bola pra aquilo. Quer dizer, eu, né? Do meu jeitão, eu não ia adorar aquele marido por nada desse mundo, né? Preciso treinar, preciso melhorar, preciso melhorar, preciso melhorar. Eu falava, ai, agora vai tornar... E não, o problema da irmã era muito maior do que a bagunça de pratos e panelas e quentinhas na cozinha. E abordar a violência contra a mulher de uma forma tão sutil também. E de importância, né? De importância botar essa mulher, né? Tendo esse problema, que a gente vive isso no Brasil, né? Não dá pra falar sobre o universo feminino sem falar sobre violência contra a mulher, né, gente? Você lê o jornal todo dia, tem uma história, duas, três, é uma loucura. Feminicídio daí. E a gente ainda não tem nenhum apoio que não seja a mana que dá a mão, a amiga, né? As mulheres que são solidárias o tempo todo e que se ajudam. Enquanto a gente vive num momento que eu acho que as mulheres estão mais parceiras. Sim, muito. Acho que isso tá melhorando tanto. Me faz um bem tão grande, assim. Muito. É um mito, né, gente? Porque a gente é educada a competir, né, gente? É, mas é um mito, né? Porque a mulher é rival, imagina. Mas você acha que é mito? Eu acho que a gente é meio educada. Eu acho que é mito porque é construído. Ah, entendi. Por isso que eu acho que é um mito, entendeu? Então, assim, todas essas sensações ruins, todo mundo passa. Não é na condição feminina, na rivalidade. Entendeu? Inveja, rancor, isso tudo... Homens e mulheres passam por isso e sentem isso, né? Mas acho que a gente tem trabalho... Essa coisa infantil, assim, a mais bonita, o concurso de beleza, a Miss... A rainha da festa junina. A rainha, a rainha da festa junina. Sempre tem esse lugar da... A gente é a mulher. Qual era a função da mulher? Ser dona de casa e ser boa dona de casa. Então, ela lutava por aquele espaço ali, competia com a outra que era a melhor dona de casa. Então, aquilo era o mundo. Antes disso, ser boa parideira. Boa parideira. Entendeu? Então, vem essa competição de quem é a melhor dona de casa, de quem é a melhor esposa, de quem é melhor... Isso é uma construção. Eu só vejo mulheres solidárias. Eu vejo uma mulher passando um perrengue, ou amamentando, ou com alguma dificuldade na rua, no ponto de ônibus, eu vejo uma outra mulher ajudando. Eu sempre pergunto, porque a gente vive numa... Eu sempre vejo. É uma coisa real e que eu acho que a gente, em algum momento da vida, a gente tem a oportunidade de se dar conta e aí a gente desconstrói. Mas a gente é muito educada para programadinha, para vivenciar essa... Então, por isso que eu pergunto se é mulher, mas eu acho que a gente vive numa bolha. É uma construção, é construído isso. Não acho que no dia a dia seja real. Eu vejo as mulheres muito mais solidárias do que falo. Mulher é rancorosa, cuidado com mulher, não confie em mulher. Mulher é traiçoeira. Eu vejo muito mais o contrário, assim, no dia a dia mesmo, do que isso tudo que vão construindo e vão introjetando na gente. É um bom momento de dar a mão também, porque não é só no perrengue. Ah, é. É verdade. Não é só no perrengue. É alegria e na tristeza. Na hora que a outra está fazendo uma coisa, né, que está sendo feliz e que está conquistando um negócio, é uma boa hora de dar a mão também. Com certeza. De falar, estamos aqui, parabéns, amiga, você fez um negócio. Você conseguiu. Estou orgulhosa de você. Bater palmas de pé para a amiguinha é muito bom. É tão importante quanto segurar a onda, né? Esse debate não precisa acabar agora. Comentando aqui embaixo, você também entra no papo. E curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe. Ele avisa quando o vídeo novo estiver no ar. Você quer também? Então se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você. E ativa a notificação que a gente avisa para você. E ativa a notificação que a gente avisa para você. E ativa a notificação que a gente avisa para você. E ativa a notificação que a gente avisa para você. Obrigado.